A Festa da Padroeira Municipal de Iguaí 2011 A Festa da Padroeira Municipal de Iguaí 2011 Boa tarde, professor Maracal, boa tarde, padre Robert Todos vocês, queridos e amados irmãos da sintonia Que Deus da vida esteja com todos vocês Nós estamos aqui hoje para falar sobre A Festa da Padroeira Municipal de Iguaí De uns anos para cá, acho que do último ano Do ano passado para cá Passou a se usar esse termo Padroeira Municipal Por que foi adotado esse novo termo Dentro do título da festa Como Padroeira Municipal de Iguaí? Na verdade, o título não é novo Ele só foi recuperado Como nós temos uma única paróquia Aqui na cidade de Iguaí Geralmente acontece isso A primeira paróquia da cidade O Padroeira desta paróquia é dada Como Padroeira Municipal Uma prova disso Que foi reconhecido oficialmente É que se tem um feriado oficial Que é o dia 8 de setembro Que antigamente celebrava a festa Esse feriado, dia 8 É por causa da Padroeira Municipal É justamente o feriado Ele comprova que a Padroeira É de todo o município Não só da Igreja Matriz Mas de todo o município Bem, como é para vocês Que estão aqui na igreja Na paróquia Há pouco tempo Estar realizando mais uma festa da Padroeira Estar participando de mais um evento Aqui da nossa paróquia Nossa Senhora do Perfeito Socorro Bem, essa já é a nossa segunda festa A primeira foi o ano passado Foi uma experiência muito boa A participação também foi excelente E de modo geral Na avaliação Ficou como um momento muito rico Na vida da nossa paróquia Nessa segunda festa Temos assim, grande expectativa E nós vamos procurar Durante esse novenário Justamente agradecer a Deus Bendizê-lo Louvar ao Deus da vida Por ter disponido a Virgem Maria Para participar e colaborar Na obra da salvação O Maria Que apoia a palavra do Senhor É para nós um modelo de fé Um modelo de virtude E de vida cristã Nós somos chamados Em nossas vidas A evitá-la Nessas qualidades Que marcam Identificam A vida E nós somos chamados E nós somos chamados Do evangelho de São Lucas Do capítulo 1, versículo 38 Faça-se em mim Segundo a palavra do Senhor Foi a oração A resposta De Nossa Senhora Ao chamado Que Deus lhe fez Para ser A mãe do Salvador O tema Ele se deu por causa Do sino dos bispos Que aconteceu em 2009 Em Roma Juntamente com o Santo Padre O Papa E tratou da questão Da palavra de Deus Na vida E na missão da igreja A riqueza desse sino Depois foi Colocada num documento Que saiu no ano passado Em outubro de 2010 Chamado Verbo Domini A palavra do Senhor Então Esse documento É de uma riqueza Muito grande Para todos nós Cristãos católicos E pensamos então No tema Estudando o documento A cada noite Apresentando uma parte Desse documento O sino dos bispos Que fala sobre A palavra de Deus Dada a importância Grande Da palavra de Deus Na nossa vida Essa palavra Que nos chama A conversão Essa palavra Que nos coloca Na atitude de missão Essa palavra Que nos convoca A uma resposta De amor Generoso Ao Senhor Bem E já que o senhor falou Em noites de festa Como é que serão Essas noites Quando é que começam Essas noites Quando é que começa Essa festa Da padroeira Deste ano Nós estamos Acostumados Com a terminologia Novenário Este ano de 2011 Como os abençoados Teremos um Dezenário Serão dez dias Porque nós vamos Começar no dia Dois de outubro E vamos encerrar E vamos encerrar Com a graça de Deus A festa No dia Doze de outubro Então serão Dez dias Agradecendo Louvando a Deus Para Para bendizê-lo Por essa escolha Da Virgem Maria Para essa missão Tão nobre E em cada noite Nós vamos Como o padre Alberto já falou Procurar apresentar De maneira dinâmica Parte Dessa exaltação Do santo padre Onde nós somos Convidados A valorizar Em nossas vidas A palavra De Deus Então em cada noite Será um tema Um padre convidado Assim que está Muito bem preparado Será um riqueiro Muito grande Para a nossa vida Aqui E é o nosso município de Iguaia Bem, antes de falar Aqui da programação De cada noite Você falou aí Do padre O convidado Os padres Serão convidados Quais são os padres Que estarão aqui Participando com a gente Dessa festa? Pensar aqui Nós vamos iniciar Com o uso da casa Eu vou dar Abertura à festa No domingo Na segunda-feira O padre André Depois vem o padre Noel Novaes Que vai assumir A paróquia A nova paróquia De Santo Antônio Caetanos O padre Reinaldo Tarso Que já foi paróquio daqui O padre Fábio Bastos Pereira Que é do Diancese de Iquié É o padre Geneildo Almeida Lima Que é de Anagel Ano passado esteve aqui conosco O padre Gerson De Jesus Pittencourt Que é o atual reitor do seminário Foi paróquio de Bicuí É Dom Luiz Gonzaga Vai estar com o nosso padre Juraci Que é da paróquia de Itambé O padre Juraci Esteve aqui pelos anos De 74 Veio em uma festa De consagração Da Igreja Matriz Também o padre José Mozarta Na Jura O padre Alessandro Alves Cardoso Que é o atual Chanceler da Cúria E o padre José Lito São esses padres Que são convidados Para nos ajudar Nessa festa A gente fala assim Nas noites Mas na verdade A festa acontece Durante o dia todo A noite é um ponto mais alto Que na celebração Porque durante todo o dia Nós estamos em atividade Os cristãos Preparando A festa Nós estamos atendendo A secretaria da paróquia As opções Atendimentos Direção espiritual Então assim São 12 São 11 dias São 10 De preparação E o dia da festa São 11 dias Assim De muita Muita atividade E além das celebrações Que acontecem Todas as noites Alguma outra programação Que irá acontecer Além dessas celebrações Eucarísticas Além da Santa Missa Nós programamos Durante o dia da festa Na senhora Já tem aqui Já é tradição A chegada da bandeira Que será no dia 9 de outubro A concentração será Ali na fazenda De São Genésio Aquele posto de gasolina Na saída para Ipicuí Então lá Vamos nos concentrar lá De lá Sairemos Montados Os animais Quem for De moto De bicicleta Ou de carro Para percorrer Algumas ruas Na nossa cidade Então tem a chegada da bandeira Que é um momento Também alto Do nosso mazenário Tem também A subida para o cruzeiro Nós realizamos Vamos realizar no dia 12 Logo pela manhã Subiremos Em caminhada Em clima de oração De fé E também Durante Do nosso mazenário Nós vamos montar aqui Que é também Uma instrução cultural Algumas barraquinhas Para resgatar Aquela ideia de Kermet Para vender alguns Brindes Algumas coisas Para ajudar A nossa despesa Da festa De nossa padroeira Depois do momento Da Kermet É um momento De confraternização De encontros Geralmente Depois da missa Aqueles cristãos Que são mais engajados Costumam ficar Na frente da igreja Conversando Prozirando um pouco É um momento De muita Familiaridade De confraternização Domingo Nós vamos iniciar Na parte da manhã Com a missão Aqui na parte Do centro Da cidade Essa missão É uma visita As famílias Um momento De rezar Com as famílias Todos os cristãos Católicos Estão convidados Para essa missão E um momento Também de divulgar A festa Bem, nós sabíamos Que num momento Como esse Da festa da padroeira Muitos filhos de Iguaí Retornam A sua cidade Vem prestigiar o evento Aproveitam esse momento Para visitar as famílias Então nós gostaríamos Que vocês comentassem Sobre a importância Dessa festa Para o município Tanto A questão religiosa Quanto também Até a questão turística Porque não deixa De ser um evento Turístico Religioso Muitas pessoas Acabam vindo Visitar a cidade Em função Dessa festa Da padroeira Então como Já foi dito A festa da padroeira De todo O município É claro que Isso dá uma Connotação Bem mais maior Bem mais ampla Do que se fosse Somente da cidade E claro que Pessoas Iguaienses Que moram fora Vão aproveitar Essa oportunidade Para estar aqui Na cidade Algumas estão chegando Já se apresentaram Aqui para o Pó Para os chegueiros Da família tal Então vem justamente Os espíritos De participar Desse momento De celebração Um momento familiar Inclusive Tem uma das noites Que nós nomeamos Também resgatamos Que é a chamada Noite da Saudade Que é justamente Essa oportunidade De essas pessoas Esses filhos de Iguai Que moram fora E saem aqui Participando Visitando a comunidade Visitando seus familiares Seus amigos Para celebrar Esse momento de festa Então assim Esse é um momento Muito oportuno Então é um momento Ao tempo que vem Para celebrar a festa A oportunidade De rever os amigos De rever a família E sobretudo rever A sua cidade natal Não somos Pessoas que tem Família aqui Mas muita gente Se interessa Em vir participar Da festa Domingo mesmo Eu pensei Que não viesse Ninguém de fora Mas já recebeu Temos a notícia Que as irmãs Medianeiras da Paz Virão participar Com o moço Na celebração Não tem família Aqui Mas assim A questão da igreja A universalidade Da igreja A questão da comunhão Nós cristãos católicos Onde chegamos Encontraremos Ali a nossa casa E Depois também Nós divulgamos A festa Em todas as paróquias A arte de acesso Mas damos a programação Mas damos a programação O cartaz da festa Graças A iguaí mix E a rádio Iguaí FM A gente pode ir até Mais distante Fortaleza Rio de Janeiro São Paulo Onde nós temos Familiários Pessoas que acessam O site da iguaí mix E dizem Olha o padre A gente está Acompanhando Direitinho A entrevista Toda a programação Graças a Deus Pelos meios de comunicação É e lembrando também Que essa entrevista Está sendo transmitida Também online Através do site www.iguainix.com Onde você encontra Inclusive A programação Da festa Todos os dias Com nomes de convidados Os padres Celebrantes Toda a programação Completa Está no site É só você acessar E lá em mais notícias Que você vai encontrar Toda a programação E por falar em programação Gostaríamos que agora Falássemos Dessa programação Do dia a dia A noite A quem é dedicado Quais são os convidados O que vai estar acontecendo Cada noite da festa Nós temos um tema Para cada noite E o tema Ele foi tirado Do documento Do Papa É o verbo Domini É para nos ajudar Na reflexão Tem o padre De cada noite As pastorais Da igreja Estão distribuída A cada noite Para organizar Parte da liturgia Organização Da celebração E os homenageados De cada noite Esses homenageados Nós tivemos a preocupação De incluir Todo o corpo social Civil Público Da nossa cidade Porque Considerando O que é A padroeira Do município Isso é importante Porque se mais tarde Tiver que criar Outra paróquia Em Guaí A padroeira Continuará sendo Nossa Senhora De Perpétuo Socorro Aquela outra paróquia Terá o padroeiro Somente Da paróquia Da região ali Onde está a paróquia Então considerando Que é uma padroeira Municipal E desde que chegamos Aqui o ano passado Nós tentamos Recuperar Esse título Que estava escondido E ele ficou escondido Sobretudo por causa Da questão da divisão Da festa Quando houve aquela separação Que eu penso Claro Teria que estudar Mais sobre isso E conhecer mais Sobre os motivos Que levaram a separação Mas eu penso assim Sem querer julgar Uma época Foi naquela época Que aconteceu Mas eu penso assim De uma forma violenta Se teve uma divisão Da festa de lado Com a festa Da padroeira Então com essa divisão Se perdeu um pouco Da questão do título Da padroeira municipal Porque eu tentei procurar Eu e o Padre André Esses dois anos Assim recuperar Que ela é verdadeiramente A padroeira De todo o município De Guaí Que essa cidade de Guaí É dedicada A mãe de Deus E onde a mãe está O filho se faz presente Bem, e em relação A essa questão Que o senhor tocou Da festa Que a data oficial Inclusive está No calendário municipal A aula oficial Dia 8 de setembro O dia da padroeira Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Mas a festa Foi transferida Para o dia 12 de outubro Que já é dedicada Nossa Senhora Aparecida Que é a padroeira Nacional De todo o país E haveria alguma Possibilidade Dessa festa Voltar Retornar A ser Comemorada Na data De 8 de setembro Eu penso Que hoje Seja um pouco Complicado Teria que ser Dedicado Uma reflexão Muito grande Sobre isso Porque a festa De Largo Ela tomou Conotação Muito grande E nós sabemos Assim Tem um grande Número de pessoas Aqui moradores De Guaí Que estão envolvidos Nessa festa De Largo Mesmo para o seu Ganha-pão Colocando barraca E todas essas coisas Eu penso que hoje Seria muito complicado Recuperar Ou celebrar Esses dois momentos Juntos Talvez Na época Faltou um pouco Assim mais de Maturidade De reflexão De decisão Poderia ter tomado Decisões Assim Que pudessem Continuar juntos Os dois momentos Mas Uma vez Que aconteceu Eu penso Eu penso que também Já há muito tempo Recuperando Recuperando Esse feriado Municipal A festa A festa Deste ano Repetir Em nossas vidas Aquilo que Nossa Senhora Também fez Isso aqui A serra do Senhor Que a palavra de Deus De fato Não seja só Dita Mas sobretudo Praticada Na minha vida Nós queremos Que a nossa expectativa É essa Que a palavra de Deus Transforme A vida Nossa Como pessoa Como cristã E sobretudo A vida De nossa igreja Consequentemente Que transformará Também a vida De nossa sociedade A passão Toda a forma De violência Toda a forma De Degradação E agressão A dignidade Da pessoa humana Eu Já penso Que a festa É um sucesso Mesmo que ela Já não tenha Acontecido Em si Tem essa parte Preparatória A festa Já está acontecendo Porque nós estamos Preparando Mas tem um momento Mesmo celebrativo Mas eu penso assim Não confiando em mim Nem na força Do padre André Nem dos fiéis Mas de Deus Porque Tudo aquilo Que nós fazemos Para Deus Nós devemos fazer Da melhor forma possível Essa festa É para o Senhor Porque verdadeiramente Ele é santo Ele é Deus Ele é o Senhor Ele é o justo juiz E Nós agradecemos A Deus Por ter chamado A Virgem Maria Escolhido A Virgem Maria Para ser A Mãe de Jesus O nosso Salvador Logo Se nós somos Irmãos de Jesus Ela é nossa mãe E mãe de toda a igreja De todas as famílias Então é isso Então é isso que eu digo O que fazemos Para Deus Deus está presente A palavra Deus diz Um de dois Do três Se reunirem Meu mundo Eu serei presente No meu mundo E um de Deus Estar presente É sucesso Bem, então serão Dez dias de festa Começa agora Neste domingo Nós gostaríamos De aproveitar Para convidar As pessoas Que estão em casa Também aqueles Que estão nos ouvindo Pelo IguaiMix.com Em qualquer lugar Do mundo E agradecemos As presenças Dos padres André E Roberto Carvalho Aqui Em nossa Conexão 104 De hoje Deixamos os nossos Microfones À disposição Para que Agradeçam Façam os agradecimentos E acrescentem Mais alguma coisa Que não foi dito Aqui Ou que acho necessário Se acrescentar Então eu agradeço A Cacau Nova Essa oportunidade Sobretudo A Rádio E ao Ságio IguaiMix Pela colaboração Divinagem Vivação Da nossa festa E ao mesmo tempo A gente reconvida Convida mais uma vez Todas as pessoas Católicos Batizados Para participar Desse momento de fé Desse momento de alegria Desse momento de celebração Com certeza As nossas vidas Serão diferentes Serão bem Serão bem melhor Depois da participação Desses novenagens Então que a Virgem Maria Nossa Sérvia Perpetua Socorro Nos ajude A cada vez mais Colocar em prática A palavra do Senhor Ela que também Na sua vida Procura fazer isso Todos estão convidados Para esse momento De bênção e de graça Eu agradeço A IguaiMix A Rádio Iguai FM Cacau Nova Pela oportunidade E convido a todos Para esse tempo de festa São dez noites De preparação Ou dez dias De preparação A festa padroeira E mais o dia da festa Que será o dia doze Ninguém pode ficar de fora A festa Dos filhos e filhas de Deus Da família Do povo de Deus Então para comprovar Então para comprovar A nossa alegria E juntarmos Os nossos louvores É preciso que estejamos Juntos Ninguém pode ficar de fora Tem a programação Que está na Secretaria Da Paródia Quem precisar De uma programação Para ir acompanhando Cada noite Pode pegá-la na Secretaria Cartagem De divulgação A camisa da festa Está belíssima E seria bom assim Que no domingo Todos estivessem Com a camisa da festa É uma forma Da gente divulgar a festa Usar do nosso corpo Para divulgar Esse louvor a Deus E também com aquela expressão Tão conhecida É preciso vestir A camisa da festa Em todos os sentidos É a camisa que está A venda Na Secretaria da Paróquia Como também É a camisa Da boa ação Do entusiasmo Ok, nós agradecemos Então as presenças Do Padre Roberto Carvalho Do Padre André Costa Aqui em nosso programa Conexão 104 De hoje Estaremos de volta Na próxima semana Com mais um Conexão 104 Conexão 104 De hoje em nosso programa Conexão 104 De hoje em nosso programa Conexão 104